Senhoras e senhores, finalmente, depois de tanto tempo de espera, temos em nossas mãos aqui a mais nova atualização de Amanda. E não é só isso, senhoras e senhores, também tivemos aí o lançamento da página da Steam do game. Do nada! Pois é, galera, como vocês podem ver aqui neste exato momento, eu estou agora com a página aberta e a gente vai dar uma pequena lida aqui embaixo, porque aparentemente temos algumas informações bem interessantes aí que acrescentam ainda mais na lore do game, tá? Vamos dar uma lida então. Ao receber de herança a casa da sua tia Kate, Riley Park começa a explorar o que aquela mulher reclusiva deixou pra trás. No seu porão, Riley é surpreendida ao achar uma caixa de fitas VHS próximas a uma TV velha. As fitas contêm somente números de episódios sem mais qualquer indicação do seu conteúdo. Intrigada, Riley coloca a primeira fita no VCR, que no caso é no aparelho de Vita Cassette. Para a surpresa da Riley, se tratava de um desenho infantil dos anos 2000 que ela nunca havia visto antes. Parecia ter sido feito localmente e também apresentava uma garota chamada Amanda e o seu tímido melhor amigo, o Uli, a ovelha. Apesar do episódio parecer ser fofo e simples na superfície, um desconforto começa a tomar conta do ar quando a Riley percebe que a Amanda e o Uli parecem estar se comunicando diretamente através das fitas de televisão. Um sentimento forte diz para que ela pare, mas a Riley está dedicada a continuar assistindo as fitas. É quase como se a Amanda precisasse de alguma coisa e a Riley se torna fascinada em descobrir que coisa é essa. Pois é, bem promissor, não é mesmo? Aparentemente temos aqui uma data de lançamento da versão completa de Amanda Exploradora para 2023, tá? Temos mais algumas paradas aqui embaixo, no caso algumas mensagens criptas aqui. Algumas questões em relação ao game e tudo mais, coisas que a gente já sabe, então não vou entrar muito em detalhes. Mas, pelo visto, a gente já tem um contexto aí de quem de fato está assistindo as fitas, o porquê e pelo menos acho que agora a gente consegue navegar neste game com um pouco mais de contexto. Então, sem mais enrolação, bora conferir agora o que esse update nos guarda. Olha, logozinho tá bonito, viu? O maluco deve ter baixado o Illustrator para refazer isso aqui. Bom, senhoras e senhores, eu já sei que uma das grandes adições dessa nova versão aqui, no caso, é essa que vocês estão prestes a ver. Dá uma ligada. Pois é, que avanço, né? Agora tu pode olhar e, aparentemente, andar em volta também e... Eu acho que eu preferia quando você não podia fazer isso. Mas, enfim, de qualquer maneira, vamos lá, então. WSD para andar, CTRL ou ESC, no caso, tá, o CTRL H, rapaz. Nossa, então agora é completamente acessível essa parada, velho. O ESC, tá, o ESC, ele pausa o game, beleza. É legal que eles tentam fazer uma interface numa fita VHS pausada, né? Mas, cara, olha essa desgraça, irmão. Mano, se eu achasse esse monte de fita aqui perdido numa sala dessa aqui, irmão, eu queimava a casa, velho. Oxi, tia, tua pode levar de volta, eu não quero não, obrigado. O que tá escrito aqui? Quem é ela? O que é ela? Quanto tempo ela está fazendo? Não, não assista isso. É tarde demais, sinto muito pelo que eu fiz. Que isso, velho. Ali tem uma TV, ali, uma mão sentindo da TV pegando uma pessoa sentada. Tem o Mickey Mouse do Chernobyl, que na verdade é a Amanda, né? Não faça qualquer coisa que ela disser. Não deixe ela pegar você. Cale a boca, cale a boca. Nossa senhora, esquizofrênia games, velho. Eu escuto ela chamando. É ela... O que? Ela quer sair, eu não posso mais aguentar. Tá escrito alguma coisa aqui, tem um monte de coisa escrita uma em cima da outra. Cara, essa tia surtou real, mano. Real mesmo, velho. É só umas fitas VHS, mano. Tá safe, não tem nada demais não, velho. E tá rachado aqui. Eu posso clicar nas coisas? Eu não sei. O que isso significa? Eu vejo isso em todo lugar. O que está fazendo no meu porão? Não assista. Eu escuto coisas, tem algo nessas fitas. Eu estou sendo observada. Quanto mais tem? 8, 4, 2, 13, 5. É todas que foram feitas. Não tem estúdio, não tem elenco. Quem fez essa série? Fantasma, demônio, entidade, quem está... Que isso, cara? Oh, a VHS tá bonita, velho. Tá bem semelhante a uma VHS de verdade. Vamos combinar? Está observando. Mano, quem que é essa porra dessa cara, velho? Tá parecendo algo que você vê num papel do Slender, tá ligado? Sempre está observando. Não pode se esconder. Sempre está observando. Eu fui seguido. Eu menti na minha cabeça. E tem uma lesma ali na minha... Nossa senhora. Tá muito louca, velho. Tá, aparentemente... Dá pra quebrar o vaso? Não. Uma pena, né? Dá pra dar as agachadinhas aqui. Dá pra dar as sambadas. Você vê uma cena dessas e faz o que, ó. Peranará, peranará. Tanto brincando. Vamos lá. Dá pra abrir isso aqui? Não? Ok. Não tem mais o que fazer, né? Vamos assistir a fita. Dá pra atacar isso no rio? Bom, dá pra atacar no chão. Não dá pra atacar no rio, mas dá pra atacar no chão. Tá. No caso, como é que eu joguei? Ah. Ela ataca tão perfeitamente a fita, cara. Olha isso. Olha. Caraca, que muito louco, tá? Vamos botar a fita aqui. E vamos ver o que temos de diferente. Fora o logo, que já tá diferente, né? Bacana. Eu sou a Amanda. Vagabunda. E eu sou a Bully. E eu amo as ápoles. Você gosta de as ápoles? Não. Odeio. Assim como eu odeio você. Ah, fã. Eu sou alergia a as ápoles. Isso é bem. Você nunca deve ter medo de experimentar algo novo. Mas nós nem sabemos onde está a fita. Tá. Você sabe onde está a fita? Sei no olho do teu cu. Tá. Vamos clicar? Você sabe onde está a fita? Eu vou fazer os cliques errados só pra ver o que vai acontecer, né? Vai aqui. Pera aí. Aqui. Vai que tem alguma coisa diferente. Eu não sei, né? Eu tô tentando observar, mas por enquanto parece ser a mesma coisa. Por enquanto. Estamos na fita. É claro que parece que está a fita. E olha. Tem ápoles. Você pode dizer ápoles? Não sei. Claro que eu sei dizer maçã. É... Gretchen. Não dá pra escrever. O quê? Estamos na fita. É claro que parece que está a fita. E olha. Olha. Tem ápoles. Você pode ver ápoles? O quê? O que que acabou... O quê? Hã? O quê? O que aconteceu? Ixi! Ih, buguei. Eu tenho que me lembrar pra não colocar a Gretchen aí no meio das coisas. Os bagulho que quebra. Muito bem, senhoras e senhores. Dessa vez eu não vou errar de propósito não, tá? Vai que o jogo decide bugar de novo. Ó, Apple. Tá, os créditos passaram de novo. Ok. Apre... Nossa. A fita só foi jogada no chão, meu irmão. Tá, e aí? Eu tô com medo de virar, na real. Eita! What the fuck? Caralho. Ok, essa é uma maneira muito mais interessante de você introduzir as fitas. Adorei isso aqui. Vou deixar no sofá pra você assistir junto comigo. Filha da puta! Pra eu não me fuder sozinha aqui, né? Vamos lá. Fita 2. Normal, já sabíamos que ia com vocês. Hã? Tá, então no caso vamos pro açougue agora, beleza. Eu não sei se eu acesso a fita secreta ou se eu vou na rota normal. Eu tô em dúvida ainda do que eu faço. Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente. Eu tô mais intrigado pra ver o que acontece na fita secreta agora que a gente viu no último vídeo, né? Então, vamos lá. Lambe, tá? É assim que você acessa a fase secreta. Você pega aqui, ó. E lambe, mano. Foda-se. Lambe. Lambe de novo. Lambe mais. Ô, cacilda. Vou apertar a lambe mais uma vez, só que agora vai aparecer Mitch, tá ligado? É o personagem do Mortal Kombat. Lembra dele, mano? Muito louco, né, cara? O maluco é peladão, literalmente. Não tem pele, não tem cara. Só tem o esqueleto lá e o resto, mano. É o que ele tá cortando agora. Esse maluco, ele parece um pouco aquele personagem. Eu não sei o que eu tô falando mais, né? Eu não sei o que eu tô falando. Talvez eu esteja um pouco nervoso aqui. Mano, essa cena sempre me deixa desconfortável, velho. O jeito que a Amanda olha lentamente pro Uli com essa cara de bolacha chupada. Tá. Ok. Apareceu um... Apareceu um... Apareceu um brilho no U ali. Só que, na verdade, é o zero. Tá. No caso, agora a gente tem aqui a... A próxima fita. A fita 1 sumiu por completo. Eu acho que ela entrou no sofá. Vou deixar você também, que vai que você desaparece da minha vida e nunca mais aparece. Temos aqui a fita chabarabas. E temos essa outra fita que não tem titulação. Qual será que é a correta? Não sei. Eu vou nessa. Eu vou nessa porque tá mais próximo. Eu cheguei a ver isso. Eu não lembro. Sua mãe. Seu pai. Meu Deus. Feião, seu pai. Que isso, velho. Esse baguim é muito nojento, mano. Não dá pra escrever minha tia, né? Oh, shit. Minha tia. Mas vai o Uli, de qualquer maneira. Tá. A gente já tinha visto isso. Tá. É a suposta localização do Uli no mapa. E agora a fita foi de base. Foi-se de base, meu nobre. O quadro aqui continua exatamente o mesmo, né? A gente ainda não sabe exatamente quem são as duas crianças, mas, ao que tudo indica, parece ser uma representação do Uli e da Amanda, antes deles serem possuídos pro game, né? Ó, o 2 tá brilhando agora ali. Na verdade, acho que já tava antes, né? Gente que não viu. Tá, eu vou... Que isso? Ah, o episódio 3 aqui, cara! Mano, o bagulho tava escondido atrás do sofá. Tá, essa é a secreta. Tá, essa é a secreta. Tá, essa é a secreta. Vamos lá! Eu acho que estamos próximos com o treino agora. Não está emocionado, Uli? Eu disse, não está emocionado? Oh, sim, certo. Sim, mas ainda não sabemos onde o treino está, Ari. Nosso amigo, o GPS, disse que o X marca o espaço. Você pode ver onde o X está? Bom, como antes eu já tinha errado no outro vídeo, eu vou acertar dessa vez, tá? Eu vou direto. Tá, porque senão acho que... Meu Deus. Essas fitas não parecem que mudam nada, não. A gente tá acostumado para chegar em cima de toda a deirada. Ah! Concretamente, eu trouxe algumas ferramentas para nos ajudar com a nossa aventura. Eu trouxe uma cobra, uma ropa e uma covilha. Nós já usamos a cobra para a porta. Nós usamos a ropa... Caralho, você tinha esquecido disso. E agora, nós só temos a covilha. Mano, pra que que ela usou a corda, velho? Alguém fez cosplay de Sayori real, mano. Tá, é... Chovel. A covilha. Tiveu. Você está certo! Agora podemos arrastar isso antes de alguém. Ok, isso é suficiente. Não, eu não posso deixar você fazer isso mais. Eu não sei o que é isso. A cara da banda num tanco. A cara dela... Você, take a tape out now and destroy them. Burn them, whatever. Just get rid of these other tapes. Do you hear me? You can't let anyone else watch these... anyone... E virou um cordeira assado de Natal. Aí temos aquela rápida cena, no caso, que mostra aquele guri aleatório que aparentemente estava fazendo o favor de destruir as fitas. Vocês vão ver aí na cutscene, né? Tá legendado. Mas ele ia destruir as fitas e ele acabou mandando de ideia por algum motivo que... Bom, dá a entender que na verdade a fita meio que o possuiu para que ele não fizesse isso, né? É bem bizarra essa cena. Ah, é uma cena bem a bruxa de Blair, tá ligado? Queimando a parada toda. Só que aí na hora que ele vai de fato fazer, uma força sobrenatural segura ele. E aí depois ele tem uma conversa no telefone falando que... É, vocês vão ver. Fuck. E se eu escrever watch direto? Watch. Vou escrever direto. E aí? Mano, é muito louco nessa quebra de quarta parede, velho. É muito louco. Eu sinto que eu estou jogando daqueles jogos antigos do Comodori lá, que você tem que escolher as rotas e tudo mais, você tem que digitar os comandos. É muito louco isso aí, velho. Olá? Sim, oi. Ah... Sim, não, eu encontrei. Sim, eu encontrei o lugar. Estava só... Estava só na rua. Sim, não tão longe, né? Estava com o meu coração. Hum... Sim, não, eles estão... Hold on, o que? Estava assim... Estava assim, seguindo? Essa cena a gente já tinha visto. Não mudou nada, aparentemente. Não, eu não acredito. Quem... Quem estaria seguindo-me? Não, ninguém... Ninguém estava lá. É só eu. Hum... Sim, não. Os tapos estão todos destruídos também. Estão fechados. Cada um. Sim, não tem problema. Hum... Hum... Escute, eu... É... É... Eu, uh... Eu realmente preciso ir para casa. Ah, eu tenho trabalho amanhã. Então, eu, uh... Eu vou te chamar quando eu ir para casa, ok? Sim. Legal. Ok, tenha uma noite. Eu, uh... Eu falo com você também. Ok, tchau. A gente ainda não sabe quem que é essa outra pessoa, né? Aparentemente. Beleza. A fita secreta foi de base. Dá para queimar essa bosta em algum lugar? Tá. Tá. No caso, temos a fita 0. A fita 2. Fita 3. Outra 2. Não tem a fita 1 aqui, né? Ou pelo menos... Eu não sei nem se isso é para representar as fitas, mano. Faz nem sentido, tá ligado? Bom, temos somente agora o episódio 3. Então, agora que a gente viu tudo, vamos ver se muda alguma coisa aqui. Só aquele cérebro no chão lá, viu? Inclusive, eu vi algumas pessoas falando aqui, tipo, numa aparentação cérebro. Pode ser uma moeba, né? Pode ser o resendível passando aí. Descobre a porta! Nossa, caralho. Eu odeio essa cena. Puta bagulho ruim. Será que o bicho tá atrás da... Tá atrás da gente quando a gente virar, mano? Mano, se eu precisar virar... E o bicho estiver atrás da gente... Sua mãe, sua mãe, sua mãe, meu pai... Aí, ó. É a sala... É literalmente atrás da gente, só que não tem nada pintado, velho. Ok. Será que não mudou nada? A não ser, obviamente, esse update que você consegue andar pela sala, né? Mas será que tem mais alguma coisa escondida aqui? Bom, galera. É o seguinte. Tem mais uma parada, tá? Sabe esses números aí que eu vi brilhando ao longo da sala que eu achei que representavam o número das fitas, né? Não tinha nada a ver. É exatamente por isso que não tinha um aceso em nenhum lugar. Na verdade, aquilo se trata de um código que, no caso, é traduzido para 2023, né? Tinha o 2, tinha o 0, tinha o 2 e tinha o 3. E aí, isso faz o quê? 2023, também conhecido como o ano que vem, que, no caso, é a data que está na página da Steam do lançamento do game, tá? Esse código, no caso, a gente coloca... Ó, tá vendo? Já até acendeu o 2 aqui. É... Você coloca durante a segunda fita, naquela parte onde a gente escreve cordeiro ali, o lambe meu bigode, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a boa aqui, ó. Vou nem perder tempo porque eu quero ver o que vai ter. Se não tiver um jumpscare de 40 mil megahertz da minha orelha, eu deleto o jogo no meu PC. Agora. Fechou? Cara, esse Mr. McLanche Feliz aí é muito suspeito, tá ligado? Tem alguma coisa muito estranha a respeito dele, que, cara, qualquer coisa relacionada a ele, no caso, nessa cena que a gente coloca um código diferente, acontece alguma coisa bizarra. Então, ele sabe de alguma coisa. O Mr. McLanche Feliz aí, o corpo de McLanche Feliz, sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Então, vamos lá. Dois mil e vinte e três. Já mudou. Já. Eu era como você. Eu achei que isso era tudo por diversão. Você deveria ter ouvido aquela ovelha. Você... Não está mais seguro. Que isso? Você deve se preparar. Você deve estar pronto. Não. Deixe. Ela. Entrar. Digo olá. Olá. Uiiiiii. Dois mil e vinte 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 e vinte. Caaaaaaalho. Mano, eu arrepiei. Foi tudo, velho. Caaaai, que medo. Sabe o que é engraçado, senhoras e senhores? A gente tá tão acostumado a tentar colocar qualquer tipo de coisa bizarra nessa tela Que a gente acabou não vendo o que acontece se a gente colocar a palavra certa E eu sei que mudou alguma coisa E eu só queria mostrar pra vocês rapidamente pra deixar esse update o mais completo possível Que no caso, é carne, né? Você não pode colocar cordeiro, você não pode colocar sua mãe, sua irmã, seu tio, minha tia, minha tia na janela Você tem que colocar literalmente carne Aí você vai ver o que vai acontecer Eu já sei o que acontece, tá? Porque eu fui pesquisar pra ter certeza que eu não tinha esquecido nada Só quero mostrar pra vocês mesmo, dá uma ligada, véi Não vai mudar muito a questão da situação, Anika A questão que vai alterar no final das contas é que você não vai liberar aquela fita secreta Pra liberar você tem que escrever cordeiro, né? Lambi E aí aqui, a fita sai Ué Tá chovendo ketchup, meu nobre Tá chovendo A carne é cordeiro Ooooooooh Shiiiiiii Eu já sabia Não é surpresa pra mim Eu já sabia que o coitado tinha se fodido, velho Já sabem, né, galera? 2023 É onde o filho chora e a mãe não vê, tá? Se preparem Porque parece que o bagulho vai ficar louco, tá? Aparentemente, isso que a gente viu aqui são todos os segredos, easter eggs aí Novidades a respeito da nova atualização de Amanda Aventureira Muito foda, muito bacana Já dá pra ver que a gente tem muita coisa aí pra esperar Talvez a gente comece a explorar a casa Talvez tenha alguns acontecimentos estranhos dentro do quarto Mais fitas Bastante coisa Bem interessante aí Pra gente esperar pro ano que vem, especialmente E aí, tu curtiu? Então deixa aqui embaixo nos comentários Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo E ainda tô meio arrepiado pensando no que pode acontecer daqui pra frente, tá ligado? Mas enfim, ó Beijo pra vocês Valeu, falou até mais É nóis E tchau Tchau